Fala Nerds, Geeks e Freaks, bora pra mais um Drops? E aí, Adriano? Peraí, peraí que eu não botei pra gravar aqui. Estamos aqui de volta pra mais um Drops, estamos com o Murilo novamente, né isso, Adriano? É isso aí, Cadu. Fala Nerds, Geeks e Freaks de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Drops NGF. Dessa vez vamos falar sobre... Essa série sensacional, nossa animação, olha... Maravilhosa do Prime Vídeo, adaptação da HQ de Robert Kirkman, acertei? Olha, acertou. Adriano estudou, hein? Exatamente, o pai do The Walking Dead nos trouxe essa obra maravilhosa. Gente, é sensacional, né? Violento, lembra um pouco The Boys, né? A violência, os heróis. É, nova onda, né? O Homem-N-Man? Super-heróis violentos pra cacete. Pessoal, aqui nesse vídeo não vai ter tantos spoilers, não. A gente vai deixar os spoilers mais pro episódio que a gente gravou, que já tá gravado, já tá editando, do NGF Cast de Invencível. Então, em breve, estará no ar. A gente vai pincelar um pouco a série, assim, por alto, e não vai dar spoilers do final dela. Então é isso, gente. O que vocês acharam de Invencível? Vocês gostaram? Vamos começar com o convidado, Adriano, novamente? Por favor. Fala aí, Murilo. Beleza, cara. O que eu acho? Serem longos, né? Eu não conhecia nada sobre essa série, sobre essa HQ, né? Do Robert Kirkman. E os episódios serem longos, eu gostei, né? Apesar dos adolescentes, né? Que eu não gostei muito de algumas coisas e tal, né? Mas eu gostei dos episódios serem longos, mas concordo com o Murilo que se tivesse encurtado, se fossem 30 minutos, né? Ainda assim, continuaria sendo muito boa, né? Pra mim. A tendência que tá agora, vamos dizer assim, no mundo nerd, nessas séries e filmes, cara, que é essa temática de herói violento. A gente começou com The Boys, né? Que tem muito The Boys. Podemos até falar que é uma versão animada de The Boys, né? Você tem lá o Homelander, você tem lá a Queen Eve, você tem lá o personagem que é com o social Batman e tal. Eu acho que Invencível, diferente de The Boys, se baseia muito nesse gore, né? The Boys, eu acho que tem um desenvolvimento de personagens um pouco melhor, talvez por serem personagens mais adultos e não tão jovens, como o Adriano falou, né? A parte dos jovens não me incomodou tanto, porque eu fiz uma ligação como se fosse a Liga da Justiça, depois passando pros Titãs, ou como se fosse os Vingadores. É, exatamente, como se fosse Vingadores e os novos Vingadores, X-Men e os novos Mutantes. Dá pra associar bastante isso. A parte dos adolescentes não me incomodou muito. E me incomodou muito que, como eu falei, essa barriga no meio da série aí que teve, sim. Mas e o primeiro episódio, hein, o Guilherme, te impressionou, que nem me impressionou? Porque eu já falei várias vezes. É, porque ela vinha no... É. O Adriano me indicou essa série. Não vamos falar de spoiler. Não, a gente pode dar spoiler do primeiro episódio. O primeiro episódio todo mundo já é. Beleza, então tá liberado. Tá liberado. O episódio, o que eu gostei, cara, é que ele, quando vai aparecer o nome da série, né, tipo Invencível, é sempre ele cortando uma frase. Ah, você precisa conhecer o Invencível. Ah, qual é o seu nome? Eu sou o Invencível. Para enfrentar esse cara, a pessoa precisa ser... Invencível. Eu achei isso muito legal, cara. Talvez um dia possamos trabalhar com... Se isso aconteceu com os Guardiões Globais, então nenhum de nós é... E aí, foi mal. Tá, tudo bem. Eu sou o... E a série ia numa toada, como se fosse a apresentação de um herói, né, ou Invencível mesmo, e termina daquele jeito que terminou, naquele massacre. Que é o que eu queria ver, por exemplo, acontecer num filme tipo Liga da Justiça. Porque ali você tinha, literalmente, a Liga da Justiça, né? Você tinha um super-homem, tinha uma Mulher Maravilha, você tinha um Batman, você tinha um Flash, você tinha um Caçador de Marte, você tinha todos os personagens de uma Liga da Justiça, né? Então, você pode ver que mesmo, não precisa de uma matemática tão adulta, uma matemática mais adolescente pra isso acontecer. Por isso que você fala assim, caramba, o que aconteceu? E ainda depois, né, num outro personagem que aparece também, que seria um Hellboy, né, cara? Pô, eu que sou muito fã de Hellboy, eu adorei aquele personagem que emula o Hellboy e tal. Pô, aquele demônio é sensacional, aquele demônio detetive meio rochaca também, né? Demônio detetive. Ah, não, é. Meu Hellboy e meu rochaca. Uma coisa que eu gostei também foi o visual dos personagens, assim como a animação é muito bonita, a caracterização dos personagens é muito bom. A gente tem lá, acho que já deve começar a petição pra que Henrique Cavill seja o Omni-Man, um bigode. Mas tem que atuar, né? Por mais que a voz dele seja... Tem que ser um diretor melhor. É, não, mas... Não pode ser o SatSniper. O grupo Henrique Cavill atuar é aquilo ali, cara, a gente não vai conseguir tirar mais do que ele. Você pode ver The Witcher, pode ver o Enola Rose lá também, que é aquilo aí. O Henrique Cavill só consegue entregar isso daí. O Murilo falou aí do filme, né? Do Henrique Cavill. Já falaram, né? Já estão... Já iniciaram essas produções, né? A pré-produção do filme, né? Do live action, de Invencível. O Seth Rogen é um dos... De Invencível? Dos executivos, né? E aí estão falando também... Além do Henrique Cavill, tá confirmado. Tá confirmado. Não era bom aqui na NGF, senhor presidente. Eles estão produzindo já. E vai pro Amazon Prime também, né? Vai ser um filme. E aí estão falando do Jeffrey Dean Morgan também interpretar o Omni-Man. Que foi o Negan. Jeffrey Dean Morgan. Também é bom, hein? E o pai do Batman, né? Mete o bigodão ali, né? Não, já vi uma montagem dele. Ficaria bem pra caramba ele de Omni-Man. E tem até a idade aproximada do Omni-Man. A luta do primeiro episódio, que explodiu minha cabeça, deve ter explodido a do Murilo também. Que é a liga genérica lutando contra o Omni-Man. Você não imagina que ele vai fazer aquilo, né, ô Murilo? Não, pra mim foi totalmente de surpresa. Foi totalmente inesperado. Hein? E o Batman? O Batman genérico, coitado. Se o Superman não tivesse a fraqueza de Kriptonita. Ele fosse totalmente louco. Senso de decência nele, né? Que nem o Huken fez com o Loki, né? Exatamente, é. O Flash deu um trabalhinho, hein? O Flash genérico deu um trabalhinho pro Omni-Man, entendeu? Aqueles 3 mil socos por segundo. Foi o que mais tirou o HP do Omni-Man pra mim. Deu dano. Foi o que deu o maior dano no Omni-Man ali, que ele tirou até sangue do nariz do Omni-Man no início. Mulher-Maravilha genérica também deu umas boas marretadas na cabeça dele, né? Mulher-Maravilha com o martelo do Thor genérico. Exato, foi o que o Adriano falou. Meio Mulher-Maravilha, meio Thor. Sabe quem dublou a Mulher-Maravilha aí, a Mulher Marcial, no original? Quem, Adriano? Foi a mesma atriz que interpretou a namorada lá do coreano, lá do The Walking Dead. Eu tenho o costume, cara, de ver animações como um todo, sempre dublado. Eu não consigo ver desenho legendado, cara. Então, eu gostei muito da voz do Omni-Man, mas eu acabei me acostumando, porque eu tô combinado com o Tata Guarneri, dublando personagens menos brucutus do que aquele. Tô acostumado a ter ele dublando Chaves. Mas esse não era de tamarindo, era de groselha. Foi dublando Samurai X, e teve vários atores da dublagem brasileira sensacionais. Fala aí, Adriano, você conhece alguns? Claro. É claro. Lembrando que a versão brasileira foi do estúdio Vox Mundi, direção do Rogério César. E ali, interpretando a voz do Invencível, estava o Rafael Ferreira, da Gornieri, do Omni-Man. A Ivy Atômica foi dublada pela Marina Santana. A Debbie, a mãe do Invencível, foi a Adriana Pissardini. O Cecil, aquele cara lá, o gerente lá da CIA, aquele agente lá do Cabelo Branco, da cara com cicatriz. Aquela agência, né? Foi dublado pelo Renato Márcio. O Cecil dublava o Lúcio Pedro de Cybercox, cara. Ele é bem antigo na dublagem, já. E ele é foda pra caramba. Nossa, Cybercop e Lúcifer. Lúcifer, caramba. Que legal. Pois é, o Arte, o camarada que fazia os figurinos, no original ele é dublado pelo Mark Hamill, né? O Luke Skywalker. E na versão brasileira ele é dublado pelo Hélio Vacari. O Damon Darkblood, né? O Sherlock Chifres é dublado pelo Mauro Castro. O Robô pelo Marcelo Salsicha. O Rudy pelo Daniel Figueira. E a Amber pela Bruna da Mata. O William, que é aquele amigo lá do Invencível. É o Fábio Lucindo, que dubla ele. E agora vamos para a Liga da Justiça Jovem. A conclusão é Pierre Bittencourt, Agatha Paulita, Laighele Silva, Estelle Guedici, Rebeca Zadra, Nestor Chiesi, que são aqueles outros vilões que aparecem lá. Francisco Júnior. Francisco Júnior, que é o dublador que é dublado pelo Escanor. Ele não é o dublador do Escanor, é o Escanor que dubla ele, ele já falou. Marco Antabreu, Leonardo Camilo e Leonardo Camilo de novo. O Leonardo Camilo dubla o Imortal e o Alien. O Alien. E é isso. Gente pra caramba. Ganhou dois salários. Lembrando que o dublador do Imortal é o mesmo do Rick de Fênix. Ou que a minha batalha seja justa nas asas do destino. Isso veremos agora. A ver Fênix! Exatamente. Leonardo Camilo. É, muito foda. E o Marcelo Salsicha já compartilhou uma publicação nossa que foi do NGF Cast do Poço, que ele dubla o protagonista desse filme. O Goreng, né? Óbvio. E ele dubla o Johnny Cage no Mortal Kombat. Óbvio. Pare, por favor. Isso não é nada construtivo. Gente, vamos lá. Considerações finais de Invencível. Começa você, burilo. Considerações finais, cara. É uma série, como eu falei, surpreendente. Eu que não conhecia nada, absolutamente nada dessa HQ. Me surpreendi bastante. Você que gosta de super-heróis com uma temática um pouco mais adulta. E gosta de super-heróis na temática de The Boys. Acho que vai ser uma grata surpresa. E um belo banquete você curtir essa animação que tá sendo exibida pela Amazon Prime. Paga nóis, Álvaro. Invencível. E o cara fica aí na recomendação. Exatamente. Protocina nóis aí que 10 pontos faz falta no final do mês. Eu achei muito bom. Recebe aí as minhas considerações positivas. Sensacional. Adriano? Cara, eu me impressionei bastante. Eu não esperava nada do que eu vi ali. Foi uma surpresa muito agradável. Tem uma história sensacional, cheia de reviravoltas. Que você fica assim, caraca! E eles estão planejando aí por volta de 8, mais 9 temporadas aí. Caramba! Sério? Eu tô sério. E tem material, tem bastante material pra isso. Então a HQ tem 144 capítulos. E essa primeira temporada aí, ela só cobriu 13 capítulos da HQ. Tem muita água por rolar. Tem muita coisa. Já encerrou o HQ. Quem quiser correr atrás de ler aí, já pode correr atrás de ler. E é sensacional também. O traço na HQ também é muito bom. Então é isso. Eu adorei, virei fã. Já tô lendo o HQ e tô esperando por mais. Quero mais. Paga nóis. Manda pra nóis aí. Amazon. Manda os encadernados, Amazon. Manda os encadernados aí. Então, gente. Eu também achei maravilhoso esse desenho. E eu tô esperando por mais. E se preparem, pequeno nerd. Em breve a gente vai soltar um NGF Cache. Com todos os spoilers possíveis. Aqui a gente não deu tantos. Exatamente. Então, em breve, chame lá no NGF Cache de Invencível. Eu tô aqui hoje com uma homenagem ao filme do Venom. Que teve trilha recebida esses dias, né, Adriano? Isso. Eu tô com a camisa do Venom aqui. Tamo, Venom. Eu tô com a camisa do Chewbacca pelo Star Wars Day. Meio de forte. Então é isso, gente. Acompanha aí os nossos vídeos. Curta esse vídeo. Se inscreve no canal. Comente aí. Compartilhe com seus amigos. Valeu. É nóis. É nóis. Fala, gente. Fala, gente.